Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez, como vocês já puderam ver aqui na descrição do vídeo, eu vou estar falando para vocês o resumo de fraldas que o Theo usou durante esse primeiro mês de vida, do dia 1 até o dia 30 de vida, na verdade, até o dia que ele completou um mês. Então, se você quer saber, vem comigo. Bom, eu fiz aqui algumas anotações das fraldas que ele utilizou. Nós usamos três pacotes da fralda da Turma da Mônica, tá? Cada pacote vem 36. E o que eu achei dessa fralda? Eu já conheci a fralda da Turma da Mônica desde o Davi, né? O Davi, ele desenvolveu alergia a ela, mas aí ele já estava com uns três, quatro meses quando começou. Ela realmente é uma fralda boa, eu gosto da absorvição dela. Ela absorve bem, ela vaza, né? Dependendo do xixi, dependendo do grau do cocô, ela dá uma certa vazadinha. Como o cocô deles no começo é muito líquido, ela vaza cocô. E eu não gosto muito como é o fecho dela, como é a parte lateral dela. Eu acho que ela não tem uma boa, ela não tem uma cavinha assim muito boa na parte da coxinha. Como as coxas são bem roliças, eu não gosto muito como ela fica na coxa, tá? Mas eu gosto da absorvição dela. Ela é boa, pelo menos para xixi, né? Com o Theo pelo cocô a gente não conseguiu se adaptar muito a ela, não. Mas eu não tenho nenhum problema, se eu tiver que usar de novo, eu vou usar. Eu gostei sim, tá? A fralda da creme. Ele tá usando ainda, né? Ele já tá usando o pacote M de fralda. Ele usou no primeiro mês e tá usando agora e vai usar no segundo, no terceiro, vai usar direto. Porque se ele não teve alergia, por mais que ela tenha cheirinho e o David tenha desenvolvido alergia nela, o Theo, graças a Deus, não desenvolveu, né? Não tá apresentando o Theo alergia. E a absorvição dela é boa, ela não vaza, ela só machuca se você não colocar bem pra cima o fecho dela. Como o fecho dela é meio plástico, dependendo se você não fechar muito bem, pode machucar um pouquinho o bebê. Então, só se ligar como fecha. Mas, de resto, eu gostei dela, sim. E nós usamos um pacote da creme, um pacote com 32 unidades, tá? Nós usamos também um pacote da Turma da Mônica, Hudson, sem primeiros dias. Esse foi o pacote que eu levei pra maternidade, eu gostei muito. Eu achei muito bom, porém é muito cara. Eu não ganhei dela no chá de bebê, eu só, eu mesma e o William, foi que compramos um pacote. Então, um pacote com 36 unidades foi mais de 40 reais, né? E eu faço os cálculos assim, se acaba saindo mais que um real por fralda, pra mim não compensa. Né? Mas, eu gostei muito dela, ela é boa. Não teve vazamento, o fecho dela é bom, o jeito que ela se adapta ao corpo do bebê também é muito bom. Então, enfim, eu recomendo, eu gostei dela. Ela só é um pouco salgadinha o preço. Se você pegar uma promoção, né? Seria bom. Mas, ela é boa, eu gostei sim, tá? Mami Poco. Ele usou um pacote com 28 unidades. O que que eu achei? Eu gosto muito da Mami Poco. Eu acho que ela, ela chega próxima a Pampers. Ela é uma das melhores, eu posso até dizer. De todas as fraldas que eu usei, tanto no Theo quanto no Davi, ela é uma das melhores, se não for a melhor. Ela tem uma boa adaptação ao corpo do bebê. Ela é até meio rolicinha, assim. Então, ela fica bem legalzinha no corpo do neném. Ela não vaza, ela não estoura, né? Tem fralda. Por exemplo, Pampers Vermelhas, o bebê faz muito xixi. Chega uma hora que ela estoura. Né? Então, eu não tive esse problema com a Mami Poco. Ela não deu esse problema. Eu gostei muito dela. Eu gosto muito dela, porque eu já usava ela também no Davi. Então, é uma das melhores, assim, que eu posso dizer. Eu super recomendo mesmo. Ela não era muito conhecida, mas ainda bem que muitas pessoas estão conhecendo agora e estão vendo o quão boa ela é. Tá bom? E o pacote, como eu já falei, vem 28 unidades, tá? Nós também usamos um pacote de personal com 36 unidades. A personal eu já não gostei muito. Ela não tem gel. Ela é só o algodão. Então, o que acontece? Ela não tem uma boa absorção. Uma absorção, aliás. Ela vaza. Ela não segura muito. Eu não gostei muito, não. Possa ser que, conforme ele fica maiorzinho, né? Ele se adapte melhor a ela. Eu tenho outros pacotes aqui que eu ganhei no chá tamanho M e tamanho G. e eu vou usar nele também, tá? Mas, por enquanto, eu não gostei, não. Logo no comecei, ele pequenininho. Como faz muito xixi, muito cocô, eu não gostei. Ela vaza demais. Ela não absorve muito bem. Tivemos muitos acidentes com ela. Então, assim, pequenininho é a minha... Eu já ouvi muita gente falando super bem dela, né? Isso foi o que aconteceu comigo, tá? E a Pampers, tá? Eu usei a Pampers verde. Nós usamos dois pacotes de 58 unidades, sendo que dessas 58, sobraram 8. Então, nós só usamos 50 unidades nos 30 primeiros dias de vida dele, tá bom? A Pampers também é a mesma coisa da Mami Poco. Ela tem boa absorção, ela se adapta bem ao corpo do bebê, não deu alergia, enfim. Não tem muita coisa que falar, não. Ela é boa mesmo. A gente usou da verde. Eu gosto muito dela e não tenho o que falar, não. Eu usei ela durante 3 anos no Davi, né? Então, é sinal que eu gostei, sinal que ela é boa. Então, assim, ao todo, de fraldas que a gente usou, foram 290 fraldas em 30 dias. Por quê? Nos primeiros dias, o bebê faz muito cocô. Ele tá limpando ainda do mecônio, né? Das coisas que ele ingeria dentro da barriga. Então, ele tá toda fazendo cocô. E como é um cocô muito ácido, é assim, sujou um pouquinho, tira. Sujou um pouquinho, tira. Até hoje, o Theo ainda tem um cocô bem ralinho. Eu não gosto de... Sabe? Soltou um punzinho, ficou uma sujeirinha. Eu não gosto de deixar. Eu tiro porque é melhor prevenir do que remediar. Entendeu? Eu prefiro tirar do que ver meu filho ficar assado e sofrendo com dorzinha. Tá bom? Então, é isso, gente. Essa é a comparação que eu tenho pra fazer das fraldas. Em relação ao lenço umedecido, eu tô usando sempre os mesmos, tá? Ou é o da Pampers, pra recém-nascido. Ou é o da Pampers, pra recém-nascido, branquinho. Ou é o da Johnson, pra recém-nascido, sem cheiro, também, o amarelinho. Ou é o da Fichepraz, também, sem cheiro e sem álcool, tá? Eu prefiro usar lenço umedecido, sem cheiro e sem álcool, pra não dar alergia. Como nós tivemos alergia com o Davi, então eu já tô meio que preparada, né? Eu prefiro não usar nutel pra que ele não desenvolva a alergia. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma fralda que eu não gostei, que vocês tenham gostado. Ou uma fralda que eu gostei e, de repente, vocês não se adaptaram. Deixe um comentário aqui embaixo pra gente. Eu respondo todos os comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte aqui, me ajuda na divulgação do canal, tá bom? Então, fala com as suas amigas, se você tem alguma amiga grávida e ela tá pra fazer o chá de bebê e tá na dúvida de quais marcas ela pedir de fralda, ou se ela tá pra ganhar neném e não sabe que marca comprar, mostra pra sua amiga ou pra algum conhecido seu, algum parente que esteja procurando por fraldas e querendo referências, tá bom? Então, é isso, gente. Se você gostou, mais uma vez eu peço que dê um joinha. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.